5 ônibus Fala galera Hoje vamos conhecer a nova Biz aqui na motocera Todo dia vem de 11, 18, 23 horas Estamos com a Ranger Temos MT-03 Tem todo tipo de assunto Canal simples pra gente relembrar futuramente Lama, praia, oficina, carro novo Resenha, bate-papo, motovlog Drone, dono Então, bora pro vídeo Aí galera, nova Biz Cheguei agora, agora Nem olhei ainda Tem só o preço ali Bora conhecer né Continua com o contrapeso aqui Tem o nome Freio com seta O painel ali Parece que está sendo a chave Parecido com o da Tornado Mas é diferente O layout E a Tornado tem uns Aqueles riscos aqui Eu não achei muito bonito não Parece Lembrando a fibra de carbono Aqui está ensinando Dianteiro Dianteiro mais traseiro Gostranho isso aqui Dianteiro direito Ah, que é combinado Dianteiro mais traseiro e esquerdo Se apertando aqui é 30% na frente Teste rádio já Diz que é um motor novo É, eu estou vendo que a tampinha é diferente Eu vi num canal que era o da 110 O mesmo da 110 da Pop né Ajustado ali né Pra Fizeram esse disco Não sei Achei meio feio né Fizeram interesse aqui Tá estranho Essa cor está bonita Fosca Ventura é lisa Tipo sem verniz Diz que aqui acende Agora Aí Deixa eu ver O adesivo dela E 125 é X Essa daqui também é branca É das nova também É tipo um Muita gente vai rebutar uma cerveja Dá pra Uma long neck Cerveja grande Se você botar uma cerveja grande A bicha vai bater Aqui o Guido Tá desligado Tá sem bateria né O escapamento agora Ficou igual Nossa Que engardinha de chuminha Ó Você pega com a mão Aí não tem mais freio no pé E é isso né Novo motor Tem uma da antiga aqui Não tem Não sei se mudou aqui Um pouquinho o desenho Continua o farol Alógeno Pisca alógeno O pisca E o freio É o mesmo Ah Esse aqui mudou Antigamente a pintura Acabava aqui E aqui era Pra dentro assim né E agora Fizeram a peça inteira Olha aí Olha aí E 125 é X Aí tem a ultra bisca O mesmo motor 125 com roda de raio Mas é 125 também Não é mais 110 Era no rei sapo macho Era o lançamento Era o lançamento era? Era foi Soube agora Fernanda disse ontem Agora isso aqui é mais top É Que é a árvore de gelebro Friu a disco Essa também é mais top É porque eu tinha uma Raiada aqui Tiraram e eu não vi Mas sabe que é também Porque a 2024 Branca é outro tom Né Mais creme né Isso aqui mais branquinha Tá bonita Aí ela aqui Vem indicando a marcha do painel Viu Aí é a marcha do painel 4 marcos Cabo USB aqui Ah sei agora que era dentro Bela dica Já tava terminando a cinta aqui Tipo C É E é Deixa eu ver se eu consigo Clarear aqui É tão chique homem Difícil clarear e filme É um tipo C Não Seu console tá cancelado não Cara Vai que eu vou te falar Pra mim você não lê Tô Marrocha Deixa eu subir em cima dela É Assim Não é bom não Por quê? Porque já era inadimplência Entendeu? É Gera inadimplência Bela ou corta baúra? Porque a Rona interpreta Uma vida mal feita A gente só pagou primeiro E ele não continuou Log neck Uma carteira Tridente Chave de casa Agora Poderia vir carpetado Ou alguém tiver a ideia De botar uma borrachinha Ou uma carpete Aí vai andar batendo Se for no caso de moeda Chave É grande galera É um baúzinho grande Pesca Partida Retrovisor eu acho mais bonito Do que esses da Tornada e Saara Que estão colocando Acho bem mais bonito Ah deixa eu apertar aqui o freio Pois é tem isso também Tem gente que tá dizendo Ah vai cair Vai cair muita gente né Achei bem legal Você acostuma Acelera Dianteiro Tem que ir Trazer e dianteiro Pronto Bem bacana Viu Então pronto Vai dar certo Se quiser Deixa eu colocar aqui Pronto Antigamente era chamada de cut Eu vi na internet Ela tá mais scooter agora Tiraram a chave Ah tá sem chave Tem que apertar e ligar Igual a escuta Exatamente Tá bonita viu cara A pintura agora vem toda aqui Antigamente acabava Não Vem melhorzinha Eu A princípio eu estranhei Mas eu gostei Aqui eu botaria um carpetezinho Cabe moeda Cabe uma long netzinha Eu gostei Aqui em bebe hein Cabe uma long net Aquele copo Stanley Porque a pessoa já bota 10 cerveja aqui em gelo Pessoa que usa assim galera Vou dizer uma coisa agora Por isso que eu gosto do meu canal Todos os outros canais Estão dizendo Ah tá parecendo a escuta Que eu acabei de dizer né Não sei o que Mudou isso Eu vou falar uma coisa agora Que eu tive aqui a Bicem Eu tive a primeira 125 Tivemos a Vinho agora Há um ano atrás Tivemos a Vinho Tivemos Não sei se tivemos a Branca Enfim Tivemos muitas bis né O que acontece com o freio no pé De duas em duas semanas Você tinha que vir aqui E arrochar né E olha Imagina quem anda com peso Ou duas pessoas né Eu tenho 95 quilos Aí o que é que melhorou aqui Pra quem achou ruim o freio na mão Toda vida que você vinha Se você não regulasse De duas em duas semanas E olha que eu andava só Lembrando de novo Duas pessoas prontas Aí que piora tudo O que é que acontece Você ia freando aqui Ia dobrar aqui Deita na moto Bem ligeiro né Quem tem a Bic sabe Bati no chão O freio Né Agora você Tá livre disso aí Tô dizendo aqui a eles Que o freio Muita gente tá reclamando Quem tem a Bic Eu acho melhorou Porque não bate mais no chão É isso que eu te dizer Você pega na direita Não bate no chão É chato E ele tirava o freio Ele tirava E sentia o impacto no pé Né É de chato Ela vem com LED Tá muito bacana Pois é Vim só conhecer Tô esperando a moto alta Eu quase vinha pra Subiu pra 38 Agora 37 Pra fazer um teste Pra pegar a chave ali Doido pela tornada Aí subiu pra 38 Tô esperando aí em fevereiro Que eu pago uma raminha Aí vai chegar em X500 Vou pegar uma por aqui Na moto Tô esperando em X500 Tô querendo mais um Cilindro mais não Mas tá bonita A bicha Tá 37 e pouco né Tá bom Não tô querendo um cilindro não Muita vibração Tá muito alta Sei lá Mas tô achando Essas motos Eu acho muito dinheiro E muita cilindrada Demais Já acho demais 500 pra cima Mas é isso Tô com o MT Tô umas viajadas À noite Que vocês viram Bom galera Volta na bis é isso Você ia fazer a curva Bate muito no chão Quem também sabe Quem não sabe Fique sabendo né Aí melhorou Acabou isso isso aí Você vai dando a curva Você penta aqui na mão E pronto Né Show de bola Espero que tenham gostado Aqui da nova Viz As pedaleiras É a mesma Continua com Descanso central Parece que caiu Dois adesivinhos aqui Não Acho que foi Desconfete Desconfete Da inauguração De sábado Deve ter estourado Aqueles É isso Adorei galera A cor Essa novidade aí Que acabou O bate bate Do freio Tipo C Que antigamente Era aquela redondinha Ali dentro Né 12 volts Que ninguém nem usava Nem sabia Eu deixo ali Dentro ainda Você deixa o celular A câmera Né A bateria da GoPro Você deixa dentro Carregando Certo que a bateria Não aguenta Tanto tempo É É pra usar Só com a moto Em funcionamento Né É Porque Aqui leva chuva Quem Quem trabalha Com aplicativo Não dá pra pendurar O celular aqui Né Só se for no retrovisor Quem é entregador E quem quiser usar fora É só puxar por aqui Fechar o banco Por cima do fio Que nem eu faço Na MT Né Acho que dentro é melhor Uma coisa grande Como eu acabei de dizer Você bota dentro Eu tenho as 3 baterias Do drone Né É isso Esse retrovisor Acho mais bonito Que é aquilo Saudade do retrovisor Quando a Tornado Tinha um redondão grande A falca era um quadrado De ferro Até mesmo a 190 Tinha né E veio com esse aqui Também agora A 190 Tinha um corinho Aqui Tinha uma Uma borrachinha Ah galera Tá aí a nova bróis Já filmei né Tem vídeos atrás Teste rádio Também Faltou a cor branca Galera Não gostei muito Dessa cor Vou repetir O que o Razok disse Né Já chega dessa cor Antigamente Só vinha em Audi Aí começou a vir Volkswagen Shinerai Agora Honda Na verdade Eu nunca achei bonita Essa cor Quando apareceu Eles diziam Olha ali Uma cor doida Né Cor nova Mas eu nunca gostei Estranho E agora Avagalharam tudo Né Se tivesse vindo a branquinha Eu acho que não tinha resistido Não Meu único porém É o suspensão Que não é Prolink O motor galera Eu não quero mais Oi velho Eu não quero mais De um cilindro Mas quando eu vejo Que a moto já é simples Eu aceito Entendeu Eu sou assim Eu pego simples demais Ou pego potente Né Quando é no meio Eu fico reclamando Ah faltou isso Faltou aquilo Quando é simples Que não usava a minha Brasinha branca Eu adorava Sim Voltando aqui Estamos com toda Toda a linha Twist ali Tá se entregue Será CB300 Vermelha E Preta Nova Bróis Nova Pop Também né É isso Perdeu o embreagem E ganhou a partida Nova Tornado Nova Saara Nova Biz Azul e Branca E a CB300 Vermelha E Preta Quase tudo aqui Na verdade tudo né Estou esperando aí Novos lançamentos Essa semana É pra chegar a Titan Ah faltou a XRE190 Que não chegou ainda Aí vai lançar a Titan Deve ter uma scooter E eu acho que vai ter Um lançamento grande Esse ano ainda Ou Transalp Ou NX500 É isso galera A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Tamo junto Valeu Estamos aqui na Motocedra Em Quixada Ceará Obrigado aí Por Deixar a gente Filmar Na verdade Eu entrei Já filmando né Mas os vendedores Já me conhecem Todos Valeu Tchau tchau Show de bola galera